Olá, como estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem e na paz do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade a nossa aula, nós estamos falando da família de Abraão, de Isaac, que agora nós chegamos na vés de Jacó. Jacó lembra aquele que enganou o seu irmão, que comprou o direito do irmão de ser primogênito e depois roubou a sua bênção especial. Quando ele fez isso, o seu irmão ficou muito, muito zangado e prometeu matar ele quando o papai tivesse morrido. E a mamãe ficou muito, muito nervosa e disse pra ele, Jacó, meu filho, você vai lá pra casa do seu tio e você vai achar uma esposa lá, você vai ficar lá, até a ira do teu irmão se acalmar e eu mando chamar você. E o Jacó foi, pegou algumas coisas e foi. Não dava pra levar muita coisa, porque ele não podia levar muita coisa pesada, porque ele tinha que andar a pé, né? Não tinha carro, não tinha nenhum meio de transporte, ele ia a pé. Então ele foi, foi, foi e ele tava cansado, ele tava pensando na vida, né? E ele tava triste, foi ficando triste, foi ficando triste. E aí ficou de noite. E quando chegou de noite, tava frio, ele tava lá na montanha, tava frio, ele tinha medo de bicho, né? Podia ter alguma, um leão da montanha, podia ter algum urso, alguma coisa lá que podia atacar ele. Ele tava já com saudades da mamãe, porque ele não se afastava muito de casa, nem da mãe. Tava sentindo falta da sua cama macia e ele não tinha nenhum travesseiro pra dormir. Ele pegou uma pedra, deitou em cima, pôs a cabeça na pedra e foi dormir. Quando ele tava dormindo, ele teve um sonho. O sonho do Jacó foi o seguinte, ele viu uma escada que descia lá do céu até na terra. E os anjos subiam e desciam essa escada. E aí ele pensou assim, nossa, achei o portal, aqui é a porta do céu, que vem do céu pra terra e da terra para o céu. E Deus tava lá. O Senhor Deus falou com ele, disse Jacó, você não fique nervoso, não fique assustado, não fique triste, porque aonde você for eu vou com você, eu vou te abençoar. Eu prometi a Abraão e eu vou cumprir. A tua descendência será muito grande, você vai ser próspero, vai ser dono de muitos animais, muitos rebanhos. E tudo que você fizer vai dar certo, porque eu vou com você onde você estiver. Ele acordou e ficou nervoso, ficou muito, muito assustado, falou, nossa, esse lugar aqui é especial, é diferente, porque Deus está aqui nesse lugar. E aí ele disse, nossa, eu não sabia disso. E quando o dia amanheceu, ele levantou, pegou a pedra que ele tinha feito de travesseiro, e ele pôs ela de pé e derramou óleo sobre ela e consagrou como um altar ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso. E ele falou, esse lugar vai se chamar Betel, porque aqui Deus falou comigo. E aí ele continuou a viagem, continuou, continuou, demorou pra chegar lá na terra onde o tio dele morava. E ele chegou e viu vários rebanhos, né? E falou, olha gente, vocês conhecem um homem chamado Labão? Ele é meu tio e eu vim pra conversar com ele, mas eu não sei onde que é a casa dele. Aí as pessoas que estavam por ali falaram assim, olha, fique aqui mais um pouco, que daqui a pouco vai chegar a filha dele com os rebanhos. Ela vem dar água, vem tirar água do poço, pra dar água para os rebanhos. E aí quando ele olhou, ele viu uma moça muito linda, ele achou ela muito, muito linda. O nome dela era Raquel, e ele se apaixonou por ela. E ele contou pra ela que ele era primo, conversou, chorou. Ela foi lá pra casa dela, contou tudo pro pai, o pai dela veio, recebeu ele, e ele falou, não, você vai ficar com a gente lá em casa, tudo na boa. E ele foi sempre olhando e se apaixonando cada vez mais pela Raquel. E aí ele disse, tio, eu quero casar com a Raquel. Aí o tio dele falou assim, mas escuta, que história é essa? Você veio com uma mão na frente e outra atrás, você não tem nada? Como é que vai pagar o dote? Como é que vai casar assim, sem nada? Aí ele pensou, pensou, falou, não, eu amo essa moça. Eu preciso casar com ela. Tio tem uma proposta, eu trabalho sete anos pra pagar o dote dela. E aí eu caso com ela. E o tio disse, ah, eu acho que é uma boa ideia. Gostei dessa ideia. E aí ele trabalha sete anos, mas ele não sentiu passar os sete anos. Porque ele trabalhava com gosto, com alegria, porque ele sabia que ele ia casar com a moça que ele amava. E aí chegou o dia do casamento, aquela festa, vários convidados, muita comida. E aí ele casou. Só que de manhã, quando ele olhou, ei, você não é a Raquel. Não, era a Lia. A Lia, a irmã da Raquel. Ele ficou muito zangado, descobriu que ele era um trapaceiro, né? Lembra? E o tio dele era mais trapaceiro ainda. Trapaceou. Em vez de mandar a Raquel casar com ele, mandou a Lia casar com ele. Mas ele não amava a Lia. E ele ficou muito, muito zangado. E foi falar com o tio e disse, tio, que história é essa? Eu trabalhei sete anos pela Raquel. E eu não queria casar com a Lia. E o tio disse, ah, mas aqui é assim. Agora você casou, tá casado. Não pode desmanchar. Outra coisa. Aqui a mais velha nunca fica solteira enquanto a mais nova casa. Tem que casar primeiro a mais velha e depois a mais nova. E ele ficou muito bravo. Mas aí ele falou pro tio, tio, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu trabalho mais sete anos e caso com a Raquel. Porque eu amo a Raquel. Eu quero casar com a Raquel. Aí o tio falou, tá bom. Aí ele trabalhou mais sete anos pra pagar o dote da Raquel. E aí o que que aconteceu? A Raquel e a Lia, duas esposas. Aí o papai deu uma serva pra Raquel e uma serva pra Lia. E a Lia, desprezada, ela não era tão bonita que nem a Raquel. E ela não era o amor da vida de Jacó. E ele assim, desprezava ela. Ele gostava, amava a Raquel, gostava melhor a Raquel. Ele não junteava a Lia, mas também não agradava muito ela. E ela foi ficando triste, triste e de repente ela ficou grávida. E ela falou, ah, agora meu marido vai gostar de mim. Porque eu vou dar um filho pra ele. E a Raquel não está grávida. E ela teve um filho, teve dois, teve três. E aí, a Raquel, nada de ter filho. Aí ela pegou e falou assim, agora eu vou dar a minha serva pro meu esposo ter filho com ela, pra gente ter mais filho. E foi isso que ela fez. E nada da Raquel ter filho. A Raquel pegou a serva dela e disse, olha, eu vou dar, porque assim eu vou dar ela pro meu esposo, como pra ter filhos com ele, porque assim, através dela eu tenho filhos. Pronto. E nada dela ter filho. E ela foi ficando triste, triste, triste. Lembra que naquele contexto, a mulher que não tinha filho, era sinal de que Deus não estava abençoando ela, né? Ela não tinha a benção de Deus. E aí ela foi reclamar com o marido. E o marido disse, mas eu não posso fazer nada. Eu não sou Deus. Só Deus pode dar filhos. Eu não posso. Mas ela conhecia um pouco do Deus, do marido, o Deus Todo-Poderoso, e ela orou ao Senhor. E ela disse, ah, eu quero tanto um filho. Eu quero dar um filho ao meu marido. Ele me ama tanto e eu quero, Senhor, um filho. E Deus deu a ela graça, ela engravidou, e ela teve um filho e chamou ele de José. Então, aí ela ficou muito feliz e o Jacó também. E o Jacó amava tanto a Raquel e amava tanto a José. E aí, ele ficou pensando assim, e agora, como é que faz? Eu trabalhei com o meu sogro, para pagar o dote das esposas, mas agora eu tenho filhos. Eu preciso ter o meu próprio rebanho. Eu preciso ter salário. Eu tenho que ganhar alguma coisa para mim, para a minha família. Aí, ele foi conversar com o tio, e o tio falou assim para ele, olha, eu não sei como é que a gente podia fazer isso. Aí, ele pensou, a pessoa falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? As ovelhinhas que são, eram bem pouquinhas que nasciam, marronzinha, nascia pretinha, nascia malhada, pintadinha, listadinha, eram poucas as ovelhas que nasciam assim. Aí, o tio fez uma proposta para ele, e falou assim, olha, todas as ovelhinhas que nasceram, pretinhas, marronzinhas, manchadinhas, elas são sul, tá bom? Querendo trapacear. E ele disse, tá bom. Aí, ele pegou um galho de árvore, e fez um monte de listas, assim, com canivete, no galho da árvore, e punha lá onde as ovelhas iam tomar água. Aí, elas olhavam para aquilo lá, levavam um susto. E aí, o que aconteceu? Nasciam bastante ovelhinhas pretinhas, manchadinhas, marronzinhas, e aquele monte de ovelhas, tudo pintadinho. E o sogro dele olhou isso e falou, ah, não, isso não está certo. Não, 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 vamos fazer outro trato, porque você está tendo muitas ovelhas. Não. Agora, vamos mudar. Só as branquinhas é que vão valer. As branquinhas vão ser sua, e as que nascer daqui para frente, marronzinha, malhadinha, é minha. Ele falou, tá bom. E, de repente, começou a nascer só ovelhinhas brancas. Aí, o tio falou, não, 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 não. Não que isso não está certo. E ficou mudando o salário dele todas as vezes. Mas, Deus ia abençoando ele. Foi abençoando, abençoando, e ele tinha ovelhas, camelos, vacas, cabritos. Ele tinha de tudo. Deus abençoava ele em tudo que ele fazia. Lembra que Deus tinha prometido as bênçãos? E Deus estava cumprindo todas as bênçãos que Deus prometeu. E aí, chegou um dia, que ele já tinha onze filhos. E ele já tinha um rebanho imenso. Ele era um homem muito rico. E Deus falou para ele assim, agora, está na hora de você voltar para a sua casa. para a tua terra, consertar lá, pedir pertão para o seu irmão. Agora, já deu. Agora, você vai pegar a sua esposa, as esposas, os filhos, os rebanhos, e vai embora para a sua terra. E aí, ele pensou, eu vou. Eu vou obedecer a Deus. Mas, tem uma coisa. Meu sogro não vai gostar. Ele não vai gostar que eu leve as mulheres, não vai gostar que eu, porque as mulheres são filhas dele, não vai gostar que eu leve os netos dele, não vai gostar que eu leve tudo isso, porque ele não vai querer me dar tudo isso. Ele disse, meu irmão, que é meu, que eu trabalhei, e Deus me abençoou e eu tive. Aí, ele esperou o sogro ir trabalhar longe, bem longeão. Quando o sogro estava lá longe, trabalhando com os filhos dele, ele chamou as esposas e disse, eu quero que vocês arrumem tudo. E nós vamos embora. Nós vamos pegar todas as nossas coisas, e nós vamos lá para a terra do meu pai. E elas concordaram com ele. E aí, ele arrumou tudo, pegou tudo e foi viajando, foi indo, foi indo, foi indo. Quando eles faziam três dias que já estavam viajando, o sogro dele ouviu e falou, pronto, agora sim, ele fugiu, eu não quero que ele leve os rebanhos, eu não quero que ele leve as crianças, nem as esposas, que são minhas filhas, eu não quero isso. e ele vai dizer que eu se rebanho toda essa riqueza dele, mas agora é pronto, eu digo que não é. Eu vou tomar tudo de volta, eu vou trazer tudo de volta. E se ele não deixar, aí vai ficar feia a coisa. E aí, ele foi atrás do Jacob. Só que daí, Jacob já estava bem na frente. E aí, ficou de noite. E eles foram dormir. E Deus apareceu num sonho para Labão. Falou, Labão, escuta aqui, você está indo atrás do Jacob, né? Eu vou te falar uma coisa. Se você fizer mal para ele, fizer mal para as esposas, para as crianças, ou tomar o rebanho dele, toda a riqueza dele, fui eu que dei. Então, você não vai pegar nada do que é dele. E se você fizer qualquer mal contra ele, você vai se acertar comigo. Você entendeu? Labão ficou com muito medo. Mas Labão continuou indo, né? E foi. E encontrou Jacob, e ele aí falou, por que você está fugindo de mim? Aí Jacob falou, é porque eu sei que você não queria me deixar partir com as minhas esposas, com os meus filhos, com os meus rebanhos. E aí ele disse, é verdade. Eu não ia deixar mesmo. E eu vim disposto a levar tudo de volta. Mas, Deus falou comigo num sonho. E Deus disse que se eu fizer qualquer dessas coisas, ou fizer mal a você, ou qualquer um dos seus, ele vai ficar muito zangado. E aí a coisa vai ficar feia. Então, eu não vou fazer nada de mal contra você. Você pode ir embora com todas as suas coisas, com as esposas, com os filhos. E aí eles fizeram uma janta bem gostosa, e fizeram um combinado. Então Jacob não iria fazer nenhum mal para Labão, não ia voltar para as terras do Labão, nem nada. E nem o Labão, nem os filhos do Labão, não iam fazer nada contra Jacob e a sua família, os seus rebanhos, nem nada. Aí eles se abraçaram, se despediram, e o Labão voltou para casa, e o Jacob continuou. Aí quando ele já estava indo lá, estava assim quase chegando, nas terras do seu irmão, nas terras que foram do seu pai, ele foi ficando com o coração apertado, muito angustiado, com medo, e ele pensava, será que o meu irmão me perdoou? E se ele não me perdoou? E se ele quiser me matar? E se ele quiser fazer mal para os meus filhos, para as minhas esposas, e tomar todo o meu rebanho de mim, porque eu enganei ele. Então ele pode querer tomar tudo de mim, e aí o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Aí ele pegou e pensou, mas Deus está comigo, os anjos do Senhor estão comigo. Mas mesmo assim ele continuou com medo, com muito medo. Aí ele pegou alguns animais do rebanho, pegou os servos, e fez três grupos assim de animais, e três servos, e chamou os servos e disse, olha, cada um vai, um vai mais na frente que o outro, não é para chegar todo mundo junto. Vocês vão lá e dê esses presentes aqui para o meu irmão Isaú, e diga-se, olha, esse presente de Jacó, o seu irmão que está vindo aí, mas ele veio em paz. E aí ele disse, vocês entregam esses animais de presente para ele. Mas ele ainda assim continuou com medo, com muito medo, o coração dele estava muito apertado. Ele falou, acho que eu vou fazer uma coisa, eu vou separar o meu rebanho, vou colocar um tanto para um lado, com os meus servos, com os filhos da esposa, e vou separar eles assim, porque se ele vier, porque ele é um homem muito rico, ele tem muitos servos, ele pode vir com um monte de gente para nos fazer mal. Mas aí, se ele atacar um grupo, o outro grupo pode fugir. E ele fez isso. E a Raquel, que era a mais amada, e o José, ele deixou lá atrás. os outros estavam na frente, com as ovelhinhas, com os rebanhos todos, e aí ele ficou sozinho. E ele foi andando. E ele disse, vocês fiquem aí, vem andando bem devagarinho, mas bem longe. E aí ele foi. E aí o servo dele, que levou o presente para o irmão, falou assim, olha, o teu irmão Isaú está vindo aí. Ele está vindo com uma porção de gente, com vários servos, e ele vem te encontrar. O coração dele, ai, que medo. E aí ele ficou angustiado. Mas aí veio a noite, e eles foram dormir. E ele estava lá, deitado, com medo, não conseguia dormir. E de repente ele viu que alguém estava ali perto. Ele pensou que era um Isaú, algum homem do Isaú. E ele se tomou no tapa, e eles brigaram, brigaram, brigaram. E estavam ali brigando, brigando, brigando. E aí ele não conseguia, ele brigava e batia, e o homem batia nele. Aí ele percebeu alguma coisa diferente. Ele falou, isso não é um homem? É um anjo. E se agarrou o anjo. E disse assim, ah, você é um anjo, eu quero saber o teu nome, quero saber o teu nome. E o anjo disse pra ele, me solte que o dia já está clareando, e eu preciso ir embora. E ele disse, eu não vou soltar enquanto você não me disser teu nome. Ele disse, não vou dizer meu nome. Eu quero saber o teu nome. E aí ele falou, meu nome é Jacó. Aí o anjo disse, Jacó significa o trapaceiro, o envenador. A partir de hoje, o seu nome vai ser Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. E ele estava agarrado com o anjo. E o anjo queria ir embora. Aí o anjo fez o quê? Tocou na coxa dele. E aconteceu uma coisa. Machucou a coxa dele. E ele, ai, que dor, que dor, que dor. E ele soltou o anjo. O anjo o abençoou e foi embora. E o que aconteceu com o Jacó? Ah, ele teve que inventar lá, achar uma muleta, porque estava doendo muito a perna dele. Ele não conseguia nem andar. E agora? Ele ia encontrar com o irmão, ele estava com medo e ainda estava de muleta. E agora? Como é que vai ser? Aí ele foi indo, foi indo, de repente ele viu alguém vindo na direção dele. Ah, quem era? O irmão Isaú. E o irmão veio feliz, o irmão veio e abraçou, e beijou ele. O irmão dele já tinha perdoado ele, né? E aí fizeram as pazes. E ele falou, por que? Mas por que mandou você mandar um monte de presentes pra mim? Eu sou um homem muito rico. Eu não preciso desses presentes. Pode ficar de volta pra você. Ele disse, não, eu faço questão, eu quero que você aceite os presentes, porque eu também sou um homem rico, porque Deus me abençoou. E eu sei que eu te enganei, eu quero que você me perdoe, e eu quero que você fique com os presentes. E aí Isaú ficou com os presentes. E aí Isaú disse, então vamos lá pra minha casa. Daí ele disse, mas eu tô vendo lá umas mulheres, umas crianças, o que são? Quem são? Aí ele chamou todo mundo, e disse, olha, elas são as minhas esposas, a Lia e a Raquel, e eu tenho filhos, e esse aqui é o meu mais novo, que se chama José. Aí o Isaú falou, então tá, vamos lá pra casa, que a gente conversa, e a gente pode, né, botar o papo em dia. E aí o que que aconteceu? Aconteceu o quê? O Jacó falou assim, olha, eu acho que é melhor você ir na frente. Não, eu fico pra trás, eu vou com você. Não, não precisa. Eu tô com mulher, com criança, tem um rebanho muito grande, andando comigo, tem filhotinhos, que precisa parar pra mamar, e aí vai demorar muito, você vai ficar muito tempo longe das suas coisas, dos seus negócios. Você pode ir na frente, que daí eu te alcanço lá. E aí, Isaú foi pra casa, e Jacó continuou andando, e Jacó foi andando, né, com a muleta, porque a perna tava doendo muito. Porque o anjo tocou na coxa dele, né, machucou. E aí, ele foi indo, foi indo, e quando chegou lá perto da casa de Isaú, ele pensou, será que vai ser legal a gente morar junto lá, junto, bem pertinho? Acho que não. Acho que é melhor a gente ir pra um outro lugar. Vamos ser vizinho, mas não vamos morar assim tão perto. Aí foi pra outras terras, ele comprou as terras onde ele pôs os rebanhos pra passar, e ali ele montou a sua casa, né, ele montou a sua tenda, e ele ficou morando lá com a mulher, com as mulheres, né, as esposas dele, e os filhos, e José! Então, o que é que nós aprendemos com a lição, qual a lição que Jacó nos ensina hoje? Que ensina, nós aprendemos com essa história do Jacó, que mesmo quando nós fazemos coisas feias, coisas erradas, coisas que Deus não nos agrada. Ele nos abençoa, Ele nos perdoa, e Ele nos ama do mesmo jeito. Quando Jacó lutou com o anjo, ele não fugiu do anjo, quando ele viu que era um anjo, ele se agarrou mais forte ainda. Falou, ah, eu preciso de bênção, eu gosto de bênção, eu quero a minha bênção. E o anjo machucou ele pra se livrar, mas o anjo abençoou ele. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, desobedeceu a mamãe, quando a gente bateu no irmãozinho, quando a gente mentiu, quando a gente trapaceou, quando a gente desagradou a Deus, o que que acontece? Muitas vezes tem gente, ou tem uma, assim, um pensamento na cabeça da gente, dizendo assim, mas agora Jesus não vai mais gostar de você. E agora não, você fez feioso, você não pode mais, Jesus nem vai escutar a tua oração. isso é mentira, isso é satanás, dando ideias ruins pra gente. Nós temos que fazer como Jacó. Jacó correu e agarrou o anjo, certo? Nós temos que correr para os braços de Jesus, com o coração arrependido, e não podemos soltar, e dizer, Jesus, eu quero a sua bênção, eu quero o seu perdão, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu desagradei ao Senhor, mas eu preciso da sua bênção. Então a gente nunca foge de Jesus, a gente corre pra Jesus, mesmo quando a gente fez coisas erradas, e mesmo quando as pessoas dizem pra gente que Jesus não vai nos perdoar, Ele sempre nos perdoa. O que precisa pra receber o perdão de Jesus? Um coração arrependido, e a vontade de agradar ao Senhor, e de não pecar mais. Vamos orar pra terminar essa aula? Então vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos ama, Ele nos perdoa, mesmo quando a gente faz feioso, mesmo quando a gente desobedece, mesmo quando a gente ofende a sua santidade, Ele nos perdoa, se nós estivermos arrependidos, e nós corrermos para Ele. Sempre estará com os braços abertos, para nos receber. Querido e amado Pai, nós te agradecemos ao Senhor, por esta aula, e nós aprendemos a cada dia, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, mesmo que as pessoas, mesmo que Satanás, queira dizer pra nós, que não. Nós sabemos que o Senhor nos ama, os Teus braços estão abertos, para nos receber. Senhor querido, nos perdoa Pai, de todas as vezes que nós ofendemos a Tua santidade, todas as vezes que nós fizemos coisas erradas, e desagradamos ao Senhor. Perdoa-nos Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, recebe-nos em Teus braços, ó Senhor, e nos dá a Tua bênção. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto